Olá, muito bom dia! Que o Senhor te abençoe farta e poderosamente nessa oração do dia. Eu já quero começar essa oração declarando toda a rica sorte de bênção do Senhor sobre a tua vida. Um dia cheio de vitórias, milagres, sinais, prodígios, maravilhas vão acontecer. As bênçãos do Senhor te seguirão, te acompanharão, se materializarão na sua vida nessa manhã. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de conquistas, hoje é dia de portas abertas. Deus marcou um encontro contigo. Ele sabe que você está necessitando, que você precisa de oração. Porque está escrito, o meu justo viverá pela fé. E Deus quer que você coloque a sua fé em prática, em ação, nessa oração, a fim de que você alcance o milagre sobrenatural. Nós vamos estar juntos, orando, ligando a nossa fé, a fim de que as vitórias, as conquistas, os milagres sobrenaturais aconteçam e sejam vivos na tua vida, nesse tempo, aqui nessa terra. Eu sou o pastor Rodolfo Massini. Se você não me conhece, graça e paz da parte de Cristo. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Eu quero te entregar algo da parte de Deus todos os dias. Nós estamos aqui às 5 da manhã, às 6 da noite e à meia-noite, orando, clamando e buscando a Deus. Clica também no sininho de notificação em todas. Já deixa o seu gostei, o seu like, o seu joinha. Bora para a palavra? Deus quer falar contigo. Eu gostaria de orar por você, mas antes eu preciso te entregar algo forte da parte de Deus. Você sabia? Você sabia, meu irmão e minha irmã, minha ovelha querida, preciosa, você que me segue, que existe um homem na Bíblia, um homem que fez quatro pedidos em uma única só oração e Deus atendeu todos esses pedidos? Você sabia que a oração desse homem foi recebida por Deus e Deus atendeu abrindo portas, fazendo milagre, respondendo a vida desse homem? Pois é, o nome dele é Jabes. Você já ouviu a história de Jabes? Você já ouviu falar desse nome Jabes? Então, meu irmão, minha irmã, se Deus atendeu o pedido de Jabes, se Deus atendeu a oração de Jabes, por que não atenderia você? Você é precioso, preciosa diante do olhar dele. Ou você acha que ele te trouxe aqui? Eu não acredito em obra do acaso nem em coincidência. Você acha que Deus te trouxe aqui para não fazer nada na sua vida? Não, muito pelo contrário. Ele quer restaurar seu casamento. Ele quer abrir uma porta de emprego. Ele quer levantar sua vida econômica, financeira, material. Ele quer trazer a paz no seu lar. Ele quer te promover. Ele quer te entregar o melhor do Senhor, o melhor dessa terra nesse tempo. Deus quer restituir sonhos, entregar projetos grandiosos na tua vida. Deus quer renovar a tua fé, a tua confiança, a tua esperança. Deus quer te encher do Espírito Santo, te dar dons, talentos, poder, virtude. Vem um tempo novo de Deus para a sua vida. E nesse dia, nessa manhã, nós vamos estar fazendo a mesma oração que Jabes fez. Jabes fez quatro pedidos. E em fé e pela fé, eu quero estar determinando o teu milagre, o seu milagre, através dessa oração. Você crê nisso? Você já deu um glórias a Deus hoje? Oh, aleluia, acredite. Acredite que o seu dia vai ser um dia de vitória. Você precisa crer. Você precisa ter fé, porque o meu justo viverá pela fé. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz, porque vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Talvez você seja uma pessoa que gosta de calcular tudo. Talvez você seja uma pessoa que gosta tudo, nos mínimos detalhes, quer saber o porquê de tudo, mas porquê isso não aconteceu, mas porquê não foi do meu jeito, porquê isso não aconteceu assim ou assado. Entenda, o justo de Deus, ele vive pela fé, não por aquilo que ele está vendo, porque a fé é o firme fundamento, é a certeza daquilo que se espera. Ainda que você não possa ver, você está crendo, você já está vivendo, isso é fé. Pela fé, nós cremos que Deus criou o universo. Pela palavra do teu poder, pela fé, Abel entregou a oferta melhor do que Caim, foi aceita diante de Deus. Pela fé, Deus fechou a boca dos leões e entregou a vitória para Daniel. Pela fé, Deus trouxe o socorro, o livramento escape para Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo. Pela fé, Deus preservou a vida de Moisés, os seus pais esconderam ele até o terceiro mês. Deus levanta o garoto, o menino Moisés, e ele se torna um instrumento para libertar cativo todo o povo hebreu que estava lá no Egito. Eu estou todo arrepiado aqui. Isso é a palavra profética de Deus, Hebreus 11. Aleluia! Pela fé, eles atravessaram o mar vermelho a pés enxutos. Pela fé, Josué e o povo de Deus, venceu a batalha em Jericó, as muralhas ruíram, caíram, e hoje não será diferente na tua vida. Oh, aleluia! O que falar de Davi? O que falar de Salomão? O que falar de Gideão, de Jefité? Oh, aleluia! Deus tem um plano na tua vida. Ouse sonhar em fé. Acredite! Eu estou sendo profeta de Deus na sua manhã. Deus quer fortalecer a sua fé. Deus quer trabalhar na sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E esse homem chamado Jabes, ele usou a sua fé. Ele pediu para Deus com toda a fé, com toda a confiança. Talvez você tenha já feito inúmeros pedidos para Deus, e talvez essas orações não tenham sido atendidas da sua maneira, ou você acha que Deus não ouviu, ou você não recebeu no tempo oportuno. Eu sei, mas você precisa entender que o tempo de Deus é infinitamente superior e melhor do que o nosso. O agir de Deus na nossa vida é lindo. Ele sabe o momento certo de entrar com providência. Deus é o teu auxílio, o teu baloarde. Confia nele, espera nele. É Deus quem luta a sua peleja, a sua batalha. Está escrito, aqui é, taivos e sabeis que eu sou o Senhor. Sou eu o Senhor quem luto por vós. Aleluia. Nós queremos que a coisa aconteça da nossa maneira, do nosso jeito, no nosso tempo, só que o relógio de Deus é infinito, não muda. Um dia é como mil anos, mil anos é como um dia. Deus sabe o momento de te entregar a vitória. Talvez seja hoje, seja agora. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. E serei achado de vós, diz o Senhor, quando me buscar de todo o vosso coração. Coloca a tua fé em ação. A nossa fé não é por aquilo que enxergamos ou vemos. Milagre não se explica e nem se compreende. Deus pode agir agora. Deus atendeu a oração de Jabes. Talvez essa manhã, esse dia, seja o dia que Deus reservou para te abençoar. Acredite, creia, vai tomando posse aí. Nós vamos falar com Deus. Nós vamos orar. Deixa eu ler esse versículo aí, ó. Uma oração que mudou uma vida. Talvez essa seja a oração que vai mudar a sua vida. Você crê? Você acredita? Você pode orar hoje e Deus te abençoar. Abre uma porta gloriosa daqui a dez anos. Deus pode trazer um livramento, um socorro, te livrar de uma enfermidade, de um acidente, de uma tragédia que você nem imagina. Oh, Deus pode abrir uma porta agora. Ele é o Deus de já. Ele é o Deus de ontem, de hoje, será eternamente. Ele é o grande eu sou. Não existe limite para o agir de Deus. Qual é a impossibilidade que você está vivendo? Qual é a dificuldade, o dia mau, problema, dor, sofrimento, angústia? Deus é Deus e continua sendo Deus. E eu quero que você seja uma pessoa cheia de fé, de esperança, que confie em Deus, que coloque o teu coração diante de Deus. Porque Deus ainda realiza sonhos. Porque Deus é maravilhoso. Oh, aleluia! Glórias a Deus! Primeira Crônicas, capítulo 4, versículo 9. E logo em seguida nós vamos estar fazendo os nossos pedidos de oração e falando com Deus. Acredite. Jabes orou ao Deus de Israel. Aleluia! E essa foi a oração de Jabes. Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras e que a tua mão esteja comigo, guardando-me de todos os males e livrando-me de dores. Oh, aleluia! Sabe qual é o final dessa oração, desse pedido, desse versículo? E Deus atendeu ao seu pedido. Aleluia! Se você pode, faça esse ato profético agora. Se você pode, digitar, escrever. Se você não tiver com um smartphone, um tablet, um notebook. Se você estiver vendo de um televisor, você vai falar com a sua voz, com a sua boca. Se você puder escrever, escreva isso que eu vou falar agora. Essa oração. Nós vamos fazer o mesmo pedido que Jabes fez. Qual foi o primeiro pedido de Jabes? Jabes pediu a bênção de Deus. Coloca aí, na primeira linha. Deus me abençoe. Deus me abençoe. Dá um enter. Segundo pedido. Aumenta as minhas terras. Deus me abençoe. Coloca aí que é profético. Fé não se explica. Creia. Creia. Tão somente verás a glória de Deus. Porque quem crer, verá a bênção, o milagre acontecer, chegar a se materializar. Aleluia! Segundo pedido. Aumenta as minhas terras. O que ele fez nesse pedido? Oh, aleluia! Ele está pedindo, Deus me prospera. Deus traz a fartura, a plenitude, a prosperidade. Me dá condição financeira, material. O primeiro pedido, Deus, eu quero a tua presença, eu quero ser contigo. Terceiro pedido. Anota aí, já deu o enter no segundo? Bora para o terceiro pedido. E ele suplicou a presença de Deus. Primeiro, ele pediu a bênção de Deus. Segundo, Deus aumenta as minhas terras. Terceiro, ele suplicou a presença de Deus. Você vai colocar aí, Deus, eu suplico, eu peço a sua presença. Quarto, Deus me proteja e me livre. Deus me proteja e me livre. Glórias a Deus. Bora falar com o Pai. Colocou aí, deu um enter, está debaixo da bênção, já se inscreveu no canal, já deu o like. Vamos falar com Deus. Vamos orar. Aleluia. Acredite. Acredite que Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Pai de amor e de graça, nós louvamos o teu nome. Nós entramos em tua santa presença nessa oração do dia. nessa manhã bela, extraordinária que o Senhor nos proporcionou e nos entregou. Muito obrigado pelo fôlego de vida, pelo respirar. Muito obrigado por cada um que nos segue, pelas nossas ovelhas. Obrigado, Senhor, por esse rebanho, por esse povo, por essa igreja, por todos aqueles que estão debaixo da bênção, da cobertura espiritual. Pai, muito obrigado por cada seguidor, por aqueles que nos acompanham, por aqueles que fizeram seus pedidos de orações. Deus Todo-Poderoso de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel, nós entramos em tua santa e bela e majestosa presença nessa manhã, nessa hora, assim como o Jabes fez, meu Pai. Nós nos quebrantamos, nós nos humilhamos, nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. Rendido, estamos em tua santa e gloriosa presença. Eu ligo a minha fé com a do meu irmão agora. Pai, eu oro. Nós oramos agora, assim como o Jabes te pediu e te suplicou. Em o nome de Jesus, traz a tua presença, traz a tua bênção, o teu favor, sobre essa pessoa, sobre essa vida, sobre esse meu irmão, a minha irmã, sobre essa casa, sobre essa empresa, esse negócio, sobre esse filho, sobre esse casamento. Traz a bênção do Senhor agora, meu Pai. Abençoa, meu Pai. Abençoa, porque a bênção do Senhor nos enriquece, com ela não vem dores. Traz a bênção, o azeite, o óleo, a grandeza, a vida do Senhor, sobre essas vidas agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pai, eu te suplico agora, meu Pai, aumenta as terras do seu povo. Traz toda a rica sorte de bênçãos, de vitórias. Abençoa a vida econômica, financeira, material. Abre portas de emprego, de oportunidades. Levanta o teu povo, faz eles se tornarem empreendedores de sucessos. Meu Deus, empresários que venham conquistar, que venham te servir, que venham arrebentar a boca do balão nessa terra. Que eles venham dar a volta por cima. Traz o crescimento, a multiplicação, a restituição. Abençoa o inigualável na área econômica, financeira, material. Aumenta as suas posses. Traz toda a rica sorte de bênção. Abre portas, Senhor, para eles poderem comprar uma casa melhor para a sua família, para a sua casa. Um carro novo, um tempo novo, um tempo de colheitas. Alarga as suas fronteiras, alarga as suas terras. Esse é o nosso pedido nessa manhã, nesse dia. Como Jabes orou, nós assim clamamos, crendo que o Senhor nos responderá. Crendo que o Senhor nos atenderá. Crendo que o Senhor nos responderá com fogo, que a Tua mão nos cercará, que os milagres acontecerão, que as virtudes do Altíssimo se materializarão, nessa manhã, nesse dia. Pai, nós fazemos um terceiro pedido. Meu Deus, nós suplicamos a Tua presença, a presença do Teu Espírito. Renova a fé, renova a aliança, renova vidas agora. Traz um são dobrada do Teu Espírito. Traz um tempo novo de esperança, de vitória, de graça, de amor, de gozo, de favor do Rei. Oh, Santo Espírito de Deus, traz aquilo que é mais precioso, a grandeza do Teu poder, a Tua paz, a cura interior. Liberta essas vidas agora. Traz a Tua presença, pois sem ela nós não podemos viver e existir. Ah, não retire de nós jamais o Teu Espírito, a Tua presença, mas nós queremos ser cheios de Ti, transformados, regenerados, vivificados, abençoados. Derrama do Teu azeite agora, do Teu óleo, da Tua virtude, do Teu poder, da Tua chequená, batiza, sela, honra a vida do Teu povo, encha da Tua glória esse lugar, esse ambiente, essa empresa, essa casa, esse negócio, aonde ela estiver orando, clamando, pelo Seu pedido, pela Sua oração. Seja a presença do Senhor, viva agora, aonde você estiver, receba a vida, receba o fôlego de vida, receba a esperança, receba o gozo, receba a presença do Espírito Santo de Deus, seja envolvido agora, seja envolvido agora, vem um tempo novo, vem a presença do Senhor, vem a bênção do Senhor, vem a prosperidade, a fartura, vem a presença do Espírito Santo, e nós, ó Deus querido, te suplicamos, pelo quarto pedido, atende-nos, ó Senhor, usa de Tua infinita benignidade, benevolência, do Teu amor, da Tua compaixão, perdoa o Seu povo, sara a terra deles, meu Pai, livra-os de todo o mal, de todo e qualquer mal, de todos os males, cura todas as doenças, as enfermidades, tira a dor, o sofrimento, a angústia, a amargura, liberta a vida do Teu povo, acampa os Teus anjos poderosos ao redor, guardando a entrada, a saída, o dormir, acordar o corpo, a alma, o espírito, guarda essa casa, Senhor, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os construtores, acampa, Senhor, os sentinelas, os guardas, os guerreiros do Senhor, envia os Seus ministros, anjos de fogo, anjos de guerreiros, guardiões, a fim de pelejarem em favor do Teu povo, da Tua igreja, daqueles que Te amam, guarda a família, os familiares, os filhos, os pais, os avós, guarda esse carro, guarda eles nas estradas, guarda essa moto, essa caminhonete, esse caminhão, guarda, meu Deus, essa fazenda, esse sítio, essa casa de praia, essa casa, esse apartamento, meu Deus, guarda essa vida, guarda essa tenda, guarda essa viagem, guarda esse passeio, abençoa esse casamento, guarda essa família, guarda os filhos, meu Pai, guarda essa empresa, guarda esse negócio, guarda esse trabalho, guarda a vida econômica, financeira e material, meu Deus, protege, livra de toda dor, sofrimento, angústia, amargura, de qualquer pesadelo, opressão, agonia, livra de todos os males, até dos laços escondidos de Satanás, o Senhor te repreenda agora, seja desfeita agora, agora, toda obra de malignidade, toda obra de bruxaria, feitiçaria, encantamento, todas as flechas e dardos inflamados do inimigo, caiam por terra e seja repreendido e desfeito no nome de Jesus, saia todo o mal da tua vida, e chega a luz, a graça, a esperança, o amor, a paz, e as bênçãos do Senhor, Deus, nós te agradecemos, muito obrigado por ouvir a nossa oração nesse dia, obrigado por atender a vida do teu povo, recebe como louvor, recebe como incenso suave e agradável a ti, a cada petição, a cada pedido de oração, a cada súplica, meu Pai, e a oração do teu humilde servo que te ama, atende o teu povo, meu Pai, cobre com o teu sangue, honra a fé de cada um deles, eu declaro, eu profetizo, a bênção e o milagre do Senhor na tua vida, nessa manhã e nesse dia, e você diz, eu tomo posse, graças a Deus, pega esse vídeo, e compartilha com no mínimo 33 pessoas, o Senhor te honra e nesse dia, graça e paz, amém.